Olá, boa noite a todos, preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, só existe um jeito, um único jeito de você vencer o pecado acariciado de uma vez por todas, o pecado que te derruba, que faz você se sentir culpado, que faz você se afastar de Deus, só existe um jeito, sabe, as pessoas elas criam inúmeras fórmulas e apresentam como se fossem a solução, mas a verdade é que nós só vamos encontrar libertação da culpa do pecado na Bíblia e a Bíblia sempre tem a resposta certa, só que a gente precisa cavar, a gente precisa ler, a gente precisa passar tempo com a Bíblia e sabe, eu vou dizer para você de uma vez por todas, se você tiver que escolher entre passar 10 minutos aqui na sua oração da noite, comigo, lendo um verso da Bíblia, ou passar 10 minutos lendo a Bíblia, você não pensa duas vezes você desliga esse vídeo e você vai ler a tua Bíblia, porque é aqui que você encontra a salvação é na profundidade, é na tua comunhão, é no silêncio teu com Deus que você vai encontrar a paz que você precisa a libertação que você necessita, o perdão que é essencial para a tua vida, a salvação dos teus filhos, da tua família então só existe um jeito e você precisa entender isso, olha só, a Bíblia diz aqui, ó, Salmo 90, verso 8 Deus conhece as nossas iniquidades, falando de Deus, né, ele conhece as nossas iniquidades, os nossos pecados e não escapam a ele os nossos pecados secretos, Deus conhece você, amigo não adianta, sabe, o ser humano ele é campeão em enganar e é campeão em auto-engano a gente se engana e a gente engana os outros, é impressionante como a gente realmente acredita nas nossas máscaras, sabe, nós precisamos entregar a Deus o nosso pecado porque a gente não consegue vencer o pecado, é por isso que você não vence o seu pecado mentiram para você, mentiram para mim, as pessoas falam para a gente vencer o pecado gente, se nós conseguíssemos vencer o pecado, Jesus não precisaria ter vindo a essa terra Jesus veio fazer algo por nós que nós não podíamos fazer então eu nunca vou conseguir vencer o pecado, eu posso ser disciplinado, eu posso ser dedicado eu posso ser sincero, não, eu preciso, presta atenção aqui eu preciso chegar para Deus e falar assim, Senhor, eu tenho problema da fofoca eu tenho prazer nisso, eu, quando começam a falar de um babado, uma coisa, olha, é incrível e eu não consigo segurar, eu passo para frente, você tem que falar isso para Deus você tem que falar, Senhor, o meu problema é a pornografia eu amo a pornografia, eu desejo a pornografia, eu planejo a pornografia, eu quero a pornografia eu tenho problema porque eu sou viciado em masturbação você tem que dizer isso para Deus e você tem que falar, Senhor, esse pecado desgraçado, não, não é isso você tem que falar, Senhor, eu amo o pecado, eu preciso que o Senhor vença por mim nós, seres humanos, não conseguimos vencer o mal Jesus veio vencer o mal então, eu aceito a vitória de Cristo eu aceito a força de Cristo é mais ou menos o seguinte vamos imaginar que tem um valentão na escola querendo bater em você valentão, grandão, mais velho você tem força contra ele? não tem ele é mais velho, ele é maior ele é mais forte ele é corajoso ele é agressivo ele é intimidador e você é mirradinho, fraquinho morrendo de medo aí vem o professor para te defender e você não aceita a proteção do professor aí você apanha aí vem o outro professor e vai te proteger você não, não quer a proteção aí apanha de novo aí vem o diretor você não quer, você apanha de novo você não entendeu que você vai apanhar a vida inteira do pecado Jesus vem e diz assim eu dou conta eu vou resolver esse problema aqui para você você não quer você quer vencer o pecado? quer mesmo vencer o pecado? então você precisa ser sincero com Deus sabe, a gente a gente precisa chegar num nível de profundidade de sinceridade é falar com Deus a verdade Senhor meu problema é a bebida bebida alcoólica eu bebo eu me descontrolo eu amo beber eu fico pensando na bebida no trabalho Senhor eu estou apaixonado por determinada bebida e se o Senhor não fizer alguma coisa por mim eu vou morrer alcoólatra vou morrer de cirrose sabe é esse nível de sinceridade que você precisa ter você precisa entender que o teu pai ele entende as tuas limitações as tuas dores as tuas vergonhas então quando você está indignado com Deus você acha que Deus está lá no céu dizendo quem é você? quem é você para ficar indignado contra mim? um Deus perfeito? um Deus santo? um Deus maravilhoso? Deus sabe que nós não conseguimos nem sentir as emoções corretamente ele sabe da nossa fragilidade ele sabe então quando a gente esbraveja briga com Deus questiona com Deus fica decepcionado com Deus Deus ele não está magoado com você ele está triste por você porque ele quer te ver feliz ele quer amadurecer você porque uma pessoa madura ela sofre menos uma pessoa madura ela sabe decidir melhor uma pessoa madura tem decisões mais acertadas e isso traz a ela e a sua família condições melhores então Deus pode estar triste por mim pelas minhas escolhas pela minha negligência espiritual porque eu prefiro assistir um jogo de futebol do que ler a Bíblia e eu preciso dizer isso para Deus Senhor eu prefiro mil vezes assistir Dorama do que pegar a Bíblia e ler a gente precisa ser sincero porque se eu não for sincero com Deus eu vou ser sincero com quem? me fala você entende isso? a gente precisa se aproximar de Deus e falar assim Senhor eu estou aqui para confessar confessar o que? confessar que eu estou sendo desonesto estou aqui para confessar que eu estou sendo desonesto com o imposto de renda que eu estou sendo desonesto numa negociação que eu estou fazendo e o pior Senhor eu não consigo ter coragem de desfazer essa situação eu não posso chegar para a pessoa e falar assim olha eu fui desonesto mas eu não posso entende isso? você tem que ser sincero a ponto de dizer isso Senhor é assim todo o meu negócio ele é baseado numa situação que não é muito correta não é muito honesta e eu não sei como sair disso então a gente tem que ser sincero com Deus Senhor eu não amo meu marido eu não amo minha esposa se o Senhor não fizer algo em mim e por mim esse casamento já acabou só está me faltando a coragem sabe se aproximar de Deus e falar assim Senhor eu pequei contra o meu filho pequei contra minha filha eu que deveria proteger não protegi e em função disso numa situação específica meu filho foi abusado minha filha foi abusada sabe você me conhece aqui você não chegou aqui pela primeira vez se no final você gostar siga siga a gente aqui no YouTube tem um botãozinho para você se inscrever aqui devocionais todas as noites reflexões bíblicas eu tenho uma mentoria chamada Filhos para a Eternidade e ali eu ouço depoimento de centenas de mães já são mais de 3 mil famílias que eu tenho ajudado orientado lógico não de uma vez só nós formamos turmas a cada 3 meses a gente forma uma turma daqui a pouco vai formar mais uma não sei quando mas vai formar eu vou dizer para você os depoimentos eles são tristes por duas coisas o primeiro é porque a situação que as famílias vivem são dramas muito pesados e o segundo é porque às vezes a pessoa ela não tem ela não consegue nem perceber onde ela errou quantas vezes mães pais dizem assim mas pastor onde foi que eu errei criei meu filho na igreja e aí existe todo um método para você detectar o real problema saber as responsabilidades de cada um existir uma atitude diferente em relação ao estrago que foi feito a recuperação de danos emocionais em pais filhos e netos e olha todo o método é bíblico e por que ser bíblico por não ser modinha invenção da cabeça de psicólogo com todo respeito aos meus amigos psicólogos e amigas psicólogas mas não é da cabeça humana que eu quero dizer não é uma sacada inteligente da raça humana por ser um método bíblico nós estamos vendo filhos restaurados porque tudo na vida tem o jeito certo não adianta o lugar de eu bater um bolo de cenoura é na batedeira não é numa betoneira tem o instrumento certo não dá para eu assar os elementos do bolo de cenoura antes de bater ele juntos eu pego a farinha ponho na forma né aí pego o fermento corto a cenoura né não sabe coloco lá não aquilo não é um bolo de cenoura tem o jeito certo de fazer quando nós temos problemas sérios no casamento quando temos problemas sérios com nossos filhos fora da igreja depressivos rebeldes agressivos quando eles eles não nos não nos veem mais como autoridade o estrago está feito existe um caminho certo um jeito certo para restaurar tudo isso e sabe agora é um processo que eu já digo para você não é simples se alguém está precisando ah eu quero um comprimidinho toma um comprimidinho e vou resolver o problema com meu filho não, não existe varinha de condão não existe perilim pim pim não existem soluções fáceis para problemas difíceis existe um processo um método um caminho a mesma coisa em relação ao seu pecado seu pecado está enraizado em você enraizado você acha que é simples que você ah eu li um versinho da bíblia ah eu fui eu fui liberto não o evangelho não é mágica o evangelho é o poder de deus para salvar você e a mim e a bíblia ela é clara eu estou dizendo agora para você entregue o teu pecado a deus e diga senhor eu não vou vencer sem o senhor eu não tenho como vencer é impossível vencer e de fato é se você olhar para mim e falar assim Ivan faz um favor para mim posso posso fazer é o seguinte eu quero que você empurre um caminhão com as suas mãos serra acima são 15 quilômetros de serra como assim é você vai empurrar o caminhão para uma serra olha eu posso querer muito te ajudar mas não consigo eu não tenho força para empurrar um caminhão nem na reta você imagina nem na descida imagina subir uma serra empurrando um caminhão é assim você quer vencer o pecado é você querendo empurrar um caminhão você quer salvar o teu filho está querendo empurrar um caminhão na serra subir a serra empurrando o caminhão não vai conseguir sabe Jesus Cristo ele veio libertar os cativos ele não veio condenar ele veio salvar ele veio para te acolher ele veio para te perdoar ele veio para te dar nova vida vida em abundância quem dá isso para você é Deus não é você não é você mudando a mentalidade mudando o pensamento não é você fazendo meditação mindfulness não é você não é isso a raça humana precisa de um salvador esse salvador veio a essa terra e nós estamos nós cristãos católicos evangélicos cuspindo no ministério de Cristo porque agora Jesus não é mais necessário agora basta eu mudar a minha maneira de pensar basta eu romper com as minhas crenças limitantes basta eu vibrar na sintonia certa que o universo vai devolver as coisas se eu tiver um espírito de gratidão deixa eu explicar uma coisa para você querido só existe uma saída para a raça humana e essa saída é Jesus por isso além do seu pedido de oração que você se chegou aqui até agora 15 minutos de vídeo se você chegou aqui até agora é porque você precisava estar até aqui além do seu pedido de oração você vai escrever aqui Jesus é a única saída você vai declarar isso para você e para todo mundo que ler esses comentários você vai estar dizendo com isso que a saída para a raça humana não são os governos nem de direita nem de esquerda você vai dizer que a saída para a humanidade não é a lei da atração você vai dizer que a saída para a humanidade não é não é as pessoas seguirem a teologia coaching os coachings você vai dizer para a humanidade que a saída não está no interior e na mudança de pensamento ou de mentalidade você vai dizer Jesus é a única saída Jesus é a única saída Jesus é a única saída não há saída para a raça humana toda a honra e toda a glória é dada a Jesus sabe quando você faz uma coisa certa sei lá você foi gentil e ganhou um pão de mel no trabalho e você viu uma criança deu um pão de mel para ela sabe esse gesto bonitinho que você fez e que bom que fez e é lindo e que faça sempre isso não vem de você todo ato bondoso vem de Deus que é bom isso é reverberação da bondade de Deus na minha vida qualquer coisa que eu faça o mérito não é meu a honra não é minha a honra é de Deus a glória é de Deus não permita que pessoas coloquem na sua mente de que a honra e a glória vem de você vem da tua da tua fé vem da tua capacidade de resolução de trabalho não é você querido não é você não sou eu toda honra e toda glória é Cristo nós estamos perdendo a nitidez e o foco é hora dos verdadeiros cristãos se levantarem não acredite no que dizem dizem estatísticas cristãos são poucos nesse mundo existem milhões de católicos milhões de evangélicos milhões de batistas de assembleianos milhões de adventistas milhões de presbiterianos milhões de metodistas milhões de espíritas milhões de anglicanos milhões de milha isso existe em milhões cristãos são poucos cristãos são poucos mas é esse remanescente que será salvo esses cristãos estão espalhados em todas as denominações e até fora de igreja está cheio de gente desigrejada que é um cristão de verdade uma cristã de verdade o povo de Deus precisa se unir sabe o meu sonho é reunir essas pessoas aqui nesse ministério pessoas que não queiram falar mal de ninguém pessoas que não queiram acusar pessoas que não queiram apontar o dedo pessoas que queiram aprender a amar Jesus aprender a ler a Bíblia aprender a obedecer Jesus aprender aprender a servir ao próximo porque a gente não sabe a gente precisa aprender e a gente só aprende sabe lendo a Bíblia e é claro que se estivermos juntos a gente vai mais longe a gente vai mais rápido a gente vai melhor querido já escreveu Jesus é a única saída Jesus é a única saída para você para o teu filho para a tua filha para o teu casamento para a tua alegria para a tua felicidade é Jesus a saída a saída não está em um sabe em genialidade de seres humanos a saída não está na faculdade que você não fez ou na faculdade que você queria ter feito a saída não está em você romper o casamento a saída sempre foi e sempre será Jesus Jesus é a única saída querido Deus abençoe você esse ministério te abençoa esse ministério cuida de você existe um jeito de você apoiar esse ministério você pode se tornar membro do canal gente você pode ser quando você clica no botãozinho seja membro aliás eu vou deixar o vídeo aqui para você clicar para você ser membro hoje ainda você pode ser um apoiador você pode apoiar você pode inspirar você pode colaborar você pode patrocinar cada um ajuda como pode quem pode ajudar um pouquinho mais ajuda um pouquinho mais quem pode ajudar menos ajuda menos está tudo bem se você não pode ajudar está tudo bem também mas é que você precisa entender que esse ministério é voluntário esse ministério não tem patrocínio de nada nem de ninguém esse ministério não permite que o YouTube faça propagandas aqui de bebida alcoólica de cigarro de jogos de azar e tudo isso faz com que o YouTube não queira divulgar tanto porque o YouTube ganha com propagandas então eu poderia sabe colocar as coisas que agradam o YouTube mas que vão contra a minha fé então nem o YouTube acaba apoiando do jeito que poderia porque esse é um canal religioso poucas pessoas aí nesse mundo querem se associar a um canal de espiritualidade então existe o caminho dos membros então você pode ser membro do canal sabe eu acho que todo mundo pode porque é menos de 5 reais por mês menos de 5 reais o que é 5 reais? isso não faz falta para ninguém mas se todo mundo colaborar o problema é que são poucos mas se todo mundo colaborar a gente tem condições de fazer muito mais coisa na pregação do Evangelho muito mais coisa agora é claro tem várias formas ali você pode contribuir mais também de acordo com as bênçãos que Deus tem dado a você querido Deus te abençoe Deus te proteja obrigado a você que é membro você que não é membro a você que é inscrito a você que não é inscrito se você puder orar pelo ministério eu agradeço porque eu sei que Deus ouve a oração e seus filhos sinceros Deus abençoe você vamos juntos orar ao Senhor bondoso Pai Criador dos céus e da terra obrigado pela tua graça obrigado pelo teu poder obrigado porque o Senhor cuida de nós obrigado porque Jesus é a única saída ajude-nos Senhor tenha piedade de nós cuida de cada um de nós queremos entregar nossa vida nossos planos nossos pensamentos a ti pai fica ao nosso lado cuida de cada um lave-nos no sangue do cordeiro purifique-nos de todo mal cuida Senhor de quem somos ajude-nos a dignificarmos o teu nome perdoe os nossos pecados veja cada pedido de oração aqui nos comentários cuida de cada um dos teus filhos das tuas filhas traga o teu povo sincero os verdadeiros cristãos para esse ministério desperta neles que brilhe o olhar deles quando virem a capa aqui no Youtube e que eles aqui encontrem aconchego espiritual acolhimento espiritual pai abençoa cada membro do canal cada pessoa que colabora cada pessoa que ajuda cada pessoa que ora que intercede cuida dessas pessoas cuida Senhor dos nossos filhos que estão sofrendo tanto ajude-nos a ajudá-los pai cuida da nossa vida cuida dos nossos pensamentos entregamos tudo em tuas mãos em nome de Jesus amém amém e amém querido então eu vou colocar aqui o vídeo para você se tornar membro e eu vou sugerir para você assistir essa mensagem que eu tenho certeza ela veio do céu para você então tem duas opções se você quiser mais espiritualidade está aqui se você quer engajar e quer ver se tornar membro aqui do canal tem o vídeo aqui tá bom Deus abençoe você o seu lar eu te encontro amanhã bem cedinho no bom dia Jesus até lá tchau 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 tchau